É isso aí, devotos! Estamos ao vivo aqui, deixa o like, se inscreve, não esqueça, ative o sininho de notificação. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de Gerencianet, o banco digital do empreendedor. Nós temos as melhores taxas e tarifas do mercado, ferramentas exclusivas de controle de gasto, uma rede ampla de desconto. E agora vem o melhor. A Gerencianet não cobra mais taxa de emissão de boleto. E você que é empresário, que precisa emitir muito boleto, MEI, enfim, que tem que emitir bastante boleto, pare de ter esse prejuízo. A Gerencianet é assim, um banco digital feito pra você. Espetbet, aqui você ganha muito mais. Afinal de contas, a nossa ADD é a maior do mercado disparada. Então não perca tempo e acesse agora, Espetbet e faça aquela pezinha. E meu amigo, vou falar com você do Lobo da Bet. Galera, o Lobo da Bet é um grupo de sinais, tá certo? O que são sinais? Você não tem muito conhecimento de aposta esportiva. Então nossos especialistas, eles fazem a análise da rodada e mandam pra você. E você pega os sinais e faz o que ele indicou. Galera, é maravilhoso. É grana extra de verdade no seu bolso. Então não perca a sua oportunidade de fazer aquela pezinha, aquela grana extra. O link encontra-se na descrição desse vídeo. Então não perca tempo e vem porque é a hora do Lobo, rapaz. O Bet do Lobo é sensacional. Bom, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela o tema de hoje. Urgente, o Coldete já indica o seu primeiro reforço. Senhoras e senhores, o Coldete, né, fechou ontem com o Galo. Infelizmente, eu não noticiei, né, pra vocês isso porque tava lá no churrasquinho lá. Eu, Cris, Galo, Julião, a turma toda lá do, do, como é que fala? Da Arena MRV. E aí, cara, que a gente fez lá num bar do lado da Arena MRV. E aí, eu já tinha até o vídeo pronto, mas eu comi mosca. Não vi, podia ter publicado o vídeo, enfim, eu já sabia da contratação, até o pessoal me perguntou lá. E o Coldete já pediu o seu primeiro reforço. E o que me chamou a atenção foi a fala do presidente do Galo. Ontem, logo depois do jogo das Vingadoras, e parabéns as Vingadoras pelo título do Campeonato Mineiro, a gente acompanhou lá, ele disse o seguinte, olha que interessante. Eu, o presidente do Galo, eu gosto do time, do Atlético, dos titulares e reservas. Temos 15 ou 16 titulares. Sempre é importante reforçar. O que a gente sente mais necessidade é de zagueiro. O Alonso saiu. Olha o que ele falou. O Igor está machucado. E precisamos de um zagueiro urgentemente. Vamos aos fatos. Primeiro, o Igor. Tranquilo, né? A gente sabe muito bem que ele só volta em março do ano que vem, pelo tipo de lesão. Então, até tem um condicionamento físico, a gente pode contar com ele lá pra maio. Porque aí o cara entra em ritmo e tudo. Já o Alonso, o próprio Rodrigo Caetano, diz que tentaria ficar com o Alonso. Mas talvez o Atlético faça uma opção de não ficar com o Alonso, porque seria um contrato curto de seis meses. Pode ser por isso, né? Ou um contrato de um ano. Mas o Alonso não irá voltar nem ferrando pro Cranos. Ele sabe que estrangeiros estão sendo convocados. Ele não vai querer voltar de jeito nenhum. E ele vai conseguir se ele pedir a rescisão do contrato dele na Rússia. Então, me estranhou. Porque, teoricamente, você tem o Hever. Teoricamente, você tem o Alonso. Teoricamente, você tem o Natan. Né? E você tem o Gemerson. Só que, né? Ele entende que o Atlético precisa de um zagueiro. Vamos tirar que o Alonso realmente não fique. Realmente, você precisaria de um quarto zagueiro. Você não oportunizaria a base de maneira nenhuma. Mas, bom, o aí o Fred Augusto ontem publicou isso aqui no Twitter dele. A pedido do Codê. É por isso que eu tô falando com você que eu acho que é um outro esquema. O Galo monitora a situação de um zagueiro. O defensor é argentino, tem 24 anos e tem contato até junho de 2023 com a sua equipe. Isso facilitaria a negociação. É um zagueiro rápido e com boa saída de bola. Bom, quando ele pega e fala sobre isso, né? A gente começa a pesquisar. A gente começa a correr atrás, né? E me apareceu aqui um nome, né? Por uma dica, me informaram esse nome. Que seria esse jogador aqui, ó. O Adonis Frias. E o Adonis Frias, ele tem 24 anos. Florença Valera. Tudo se encaixa no perfil que o Fred falou. 1,80 a zagueira. Avaliado em 4 milhões e meio de euros. Só que o contrato dele acaba agora, ó. Então seria mais fácil ao atlete pagar um valor mais simbólico, manter o percentual do passe do que qualquer coisa. Na Liga Argentina, ele tava machucado antes, tá? Por isso eu pesquisei. Tem 18 jogos e 2 gols dos 27. Na Copa da Argentina, 2 jogos. No primeiro rodado do playoff, um jogo, no 14, na La Liga 2022. Bom, quando você pega a carreira dele, é praticamente no Defensa e Justiça. Era da base, foi pro Los Andes, né? E voltou do Los Andes em 2019 e tá no Defensa e Justiça desde então. Bom, conversado e explicado tudo isso aos senhores, o que me vem na cabeça é o seguinte. Não creio eu que seja porque o Alonso não vai ficar. Na minha opinião e pelas informações que eu tenho, tudo indica que o Alonso fica. Ele quer, né? Ele gosta do Belo Horizonte, da vida dele aqui, tá próximo da família do Paraguai, enfim. O Krasnodari, eu acho que não vai criar um dificultador. Talvez renove por mais uma temporada com ele. Solicite, ó, não, tudo bem, deixa você aí, mas estende o seu contrato mais um ano. Talvez seja isso, né? Que ele possa fazer. Mas o que eu entendo que tá acontecendo e que realmente é uma necessidade do Galo, sabe o que que é, galera? É isso aqui, ó. Velocidade ele joga nos dois lados do campo. Então o que que pega? Hoje a zaga do Atlético, por exemplo, com o Jimerson e Hever, muito boa, muito boa, mas lenta. Os dois são lentos. Os dois não são zagueiros tão rápidos. E a gente realmente precisa de um zagueiro mais rápido. Então talvez o Atlético não contava em contratar zagueiro. E eu informei isso, a Itatia informou isso, todo mundo contou isso pra vocês. Durante um bom período. Mas o técnico olhou pro time, fez uma análise, porque ele fez uma análise do elenco. Ele recusou o propósito do Corinthians, ele recusou o propósito de outros clubes e deve ter falado. Esse time precisa, sim, de um zagueiro rápido. O Alonso não é rápido, o Natan não é rápido, ninguém ali é rápido. Então, realmente, o que eu imagino foi que houve uma decisão do técnico pra isso. Por isso que o Fred Augusto foi pedido do técnico, que eu entendo também. E aí o presidente tá chamando a responsabilidade pra ele, querendo dizer o seguinte. Não, nós estamos precisando aqui de um zagueiro por conta disso. Pra não falar, o técnico já chegou pedindo reforço, já chegou pedindo coisa. Eu acho que o caminho tá mais por aí. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você também entende dessa maneira, eu entendo assim. Deixa o like, se inscreva, não esquece de ativar o sininho de notificação. E a minha pergunta pra você é, você do outro lado da tela contrataria um zagueiro? Bom, outra situação que eu quero te contar é da rifa aqui do canal. Galera, me dá aquela moral. Tô fazendo uma rifa aqui, por apenas 10 reais você concorre a uma camisa ou duas camisas oficiais do galo. Ou seja, você vai pegar duas, a preta e branca e a branca. É sem erro, tá certo? É maravilhosa a rifa, é tudo online, você consegue fazer o pagamento. Então se você puder me dar essa moral, compra a minha rifa, beleza? Um grande abraço pra você, fica com Deus, tamo junto, tchau e fui, valeu!